Tenho ansiedade ou pânico? Essa pergunta chegou até nós nas nossas redes sociais do Chega de Medo e Ansiedade e respondemos numa live que ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2021. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer um resumo da live. Tenho ansiedade ou pânico? Se você sofre de pânico, tem ataques ou crises de pânico, a gente pode dizer que você tem ansiedade. Ansiedade enquanto ansiedade patológica, que leva o nome de transtorno ansioso. Então, a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico é um dos tipos de transtorno ansioso. Existem outros. O mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG. Temos também agorafobia, ansiedade social ou fobia social, outros tipos de fobia. Temos o transtorno de estresse pós-traumático e também o TOC. São transtornos que fazem parte dos quadros de ansiedade patológica. Agora, existem algumas características específicas do pânico que nós vamos falar aqui. Esse vídeo se trata de um vídeo informativo e não de um vídeo diagnóstico. Para você ter um diagnóstico preciso de que tipo de ansiedade você tem, é necessário que você consulte um profissional especializado em saúde mental. E sim, através de uma entrevista, de uma anamnese, como nós chamamos, você vai poder realmente ser diagnosticada da forma correta. Mas aqui, em caráter informativo, é para você saber se você já está numa história que você precisa, sim, de ajuda especializada. Especialmente de tratar a sua ansiedade desde a raiz dela, para se livrar definitivamente. Então, quais são as características principais do pânico? Em primeiro lugar, o que diferencia os vários tipos de transtornos ansiosos, são os sintomas e as características de como eles surgem. No caso do pânico, ele surge inesperadamente. É aquilo que a gente fala, meu, do nada, parece que veio como se fosse um trovão que caiu na minha cabeça. É a sensação do inesperado, daquilo que vem e te pega de surpresa, porque os sintomas começam assim, entre aspas, do nada. Então, essa forma abrupta de início é uma das características do transtorno de pânico. Se você tem uma graduação no nível da sua ansiedade, se ela vai subindo, isso não é característica de pânico. É um outro tipo de transtorno. Outra coisa que marca o transtorno do pânico são os ataques ou as crises de pânico. E que os sintomas são muito claros. Existe o processo de despersonalização, parece que eu não sou eu. Existe o processo de desrealização, como se aquilo estivesse acontecendo, não fosse parte de uma realidade. Eu me sinto fora daquilo. E ao mesmo tempo, vem uma sensação de enlouquecer. Então, dentro dos ataques ou das crises de pânico, é muito comum a pessoa dizer, nossa, eu tô com medo de enlouquecer. Tô com a sensação de que eu vou pirar. Por causa desses dois processos, chamado desrealização e despersonalização. Outra característica é que são tão intensos os sintomas ansiosos, que você tem a sensação de que não é uma ansiedade. De que aquilo não é simplesmente uma crise ou um ataque de pânico, mas que sim, parece um infarto. Então, essa sensação ruim leva a gente a um outro grande medo e característica dos ataques e das crises de pânico. Que é o medo de morrer. É uma sensação de morte. E aí, acaba sendo que você fica, quando você tem essas crises de pânico, traumatizado, porque são muito impactantes. Então, você fica com medo de ter medo. O medo da próxima crise. O medo do próximo ataque de pânico. Então, isso são as marcas principais quando a gente tá falando do pânico, que diferencia dos outros transtornos ansiosos. Independente de que tipo de ansiedade a gente tá falando, nós, enquanto profissionais especializados em tratamentos pra ansiedade, nós sugerimos o tratamento. E não só um tratamento que controle a ansiedade, mas um tratamento que realmente vá até a raiz pra você, sim, refazer a sua história e se ver livre definitivamente de todos esses sintomas, do que causa realmente esse processo de transtorno ansioso. A gente te agradece o seu curtir, o seu comentar e o seu compartilhar. Pra que mais pessoas sejam informadas do que é uma ansiedade e especificamente do que se trata o transtorno do pânico. Foca no que funciona! Roca no que funciona! E aí Obrigado.